Olá, bom dia! Tá todo mundo recuperado já do Natal? Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. O Natal já está balunço na cabeça dizendo que está recuperado, né Natal? Natal é uma pessoa, né? O nosso cinegrafista, que às vezes ele chega já próximo do Réveillon, mas ele chega porque a gente tá aqui no Quenú. Está aqui ele hoje. Como foi o Natal na sua casa, Natal? Você foi homenageado? Você foi homenageado? Muito! Todos os dias ele é homenageado. Tá ótimo! Bom dia! Falta muito tempo, seis dias para o ano novo e a gente tá aqui de vento em polpa com muita alegria, com muito alto ação pra você que tá aí do outro lado. Deixa eu mandar um beijo muito especial pro seu Zé, ele que é motorista do Avancar e pro Daniel, o fofinho da família. Foi ele que disse isso, tá? Põe a foto dele aí. Olha aí, seu Zé. Um grande beijo pro seu Zé e pro Daniel. Essa coisa fofa, gostosa. Falei pra ele. Não coloca esse menino perto de mim não, porque eu vou morder, eu vou amassar, eu vou malinar dele, malinar. Beijo, seu Zé. E um grande beijo também pro Daniel. Um beijo pra toda a família. Um feliz Natal pra todos vocês, tá? Deixa eu mandar também um beijo muito especial para a dona Jesus. A dona Jesus, ele tá agora ligando pra lá. Pega aí o telefone, por favor. Ele tá ligando pra casa dele pra avisar que eu vou mandar beijos. Já? Já ligaram a televisão lá? A gente espera, viu, Carlinhos? Já tá com a televisão ligada lá na tua casa? Já tá ligada. Então pronto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade lá na casa do seu Carlinhos, Dona Jesus. É aniversário dela alguma coisa, Carlinhos? Só porque tu quis mesmo mandar o beijo? É aniversário dela alguma coisa ou foi só porque tu quis mandar o beijo mesmo? Ah, porque a gente já tava especulando aqui, achando que o tempo tinha aprontado alguma coisa. Ela faz aniversário no dia 25 de dezembro, é, Carlinhos? Olhe para a câmera, já que o pessoal tá fazendo essa arte. É, ela faz no dia 25 de dezembro? Oi, tá. Isso é muita disputa, né? Ah, é por isso que o nome dela é Maria de Jesus. Agora, ela ganha dois presentes nesse dia ou só ganha um? Ela ganha dois presentes no Natal ou só ganha um? No Natal ou no Natal? Ai, que lindo. Se fosse lá em casa só ganhava um e Robson ia virar pra mim e falar, tá pegando? É um boi com chifre e tudo. Um beijo pra Dona Jesus. Não trouxe um bolinho, né, Dona Jesus? Beijo, eu vou mandar um beijo baldó pra Dona Jesus. Beijo baldó. Dona Jesus, essa pessoa que faz o melhor bolo de macaxeira da cidade. Olha aí, ó. Essas são as homenagens de Natal, ó. Ela que é ministra, ela que é ministra da igreja junto com o Carlinhos e está lá aos pés da Cruz de Cristo, porque Carlinhos não é fácil não, viu, minha gente? Carlinhos não é fácil e ela está lá, olha, segurando a família, apoiada nos pés da Cruz pra poder agarrar essa família com unhas e dentes, né, Carlinhos? Tá show. Você que tem do outro lado, vai lá na nossa página do Facebook, curte a nossa página, vai lá no nosso Instagram também, programa agora, segue lá, curte as fotos, compartilha, fica à vontade, que é pra você mesmo. Lá você acompanha as promoções dos nossos bastidores e também acompanha aqui as nossas bagunças, né, que de vez em quando a gente fala sério, mas a gente também faz uma baguncinha porque o programa é ameno, né? O programa a gente tem que dar aquela amenizada na notícia, aquela suavidade na notícia e a gente usa o nosso Instagram pra trazer essa suavidade pra você. Eu quero agradecer também aos nossos telespectadores do interior do Amazonas. Obrigada pela audiência e por acompanhar toda a programação da TV em Tempo no SBT, beijo pra Itamaraty no canal 11, Itapiranga no canal 12, Japurá no canal 7. Quero mandar um beijo, um beijo muito especial para Abdu Hazak Hawashi no canal 10. Essa pessoa que está aqui dando oi. Como é que foi o Natal? Muita comida? Muita comida? Lá na dona Sadi foi? Lá tem comida mesmo. Lá é show. Olha, lá é a comida da boa. Comida de primeira, minha gente. E não tem R.O. não, porque na segunda ela vai pra cozinha de novo e faz comida de novo no dia do Natal. Né não? Um grande beijo pra toda a família. Feliz Natal pra família Hawashi, essa família que mora no meu coração. Feliz Natal pro Caled, pra todo mundo. Feliz Natal pra todos vocês, tá bom? Segura aí, segura aí que eu tô me livrando aqui do problema. E você que tá aí do outro lado, quer mandar sua denúncia pelo nosso 994-21-7147? Manda denúncia, manda foto que a gente mostra aqui no programa. Inclusive hoje nós vamos trazer denúncias que já vieram pelo nosso WhatsApp, porque a gente abre esse canal pra você também fazer sua denúncia e você também pode ligar para o 3307-1950 pra participar do nosso Agora Premiado. Hoje é terça, olha quem veio nesse dia de Natal! Olha só quem veio aqui, reclamei muito a sua ausência. Feliz Natal! Feliz Natal, Gê! Nós agora voltamos com a força total. Porque a Jeanne estava cuidando das duas lojas da Três Elefantes, que fica lá no centro da cidade e que fica lá no Vieira Alves, que tava todo mundo comprando maquiagem pra dar vida de Natal. Exatamente, né? Que agora em dezembro a mulherada quer arrasar nas maquiagens. Essa é a loja lá do Vieira Alves, né? Isso, exatamente. Enorme, né, Gê? É, muita novidade, a gente recebeu agora pra dezembro muita coisa bonita, muita variedade e as novidades que sempre tem lá na loja, né? Olha, se tem uma coisa que eu adoro, só não uso o brilho porque Nilza não deixa, né? Porque eu queria mesmo, né, botar isso aqui no olho, gente. Pega aqui, pega aqui, Dani. Mas se eu vier com esse bíblio, tu vai deixar eu entrar no ar com esse olho brilhoso? Só no carnaval, né? Vou usar também na segunda-feira, que é dia de Réveillon, né? Então, essas são as novidades pra essas peças de Fingiano. Muito glitter, né, Gê? Muito glitter. Glitter e os iluminadores, né? Que é uma tendência agora muito, muito legal. Ah, isso aí é o... O que é isso aqui? Pega aqui do unicórnio, ó. Pega aqui, gente. Esse aí é um prime embelezador. Lágrimas de unicórnio. Pra que que é esse prime? Ele vai ajudar a fixar a maquiagem, vai prolongar, né, o efeito da maquiagem, evitar que a base, o corretivo, craquele na sua pele. Ele vai dar um vício na sua pele, deixa a pele hidratada, macia. É uma tendência das gringas. Isso aqui é novidade, né? É, é uma novidade. Porque eu nunca tinha visto isso aqui não ainda, viu, gente? Não, não, isso aqui... Novidadíssima. E olha os cílios, vários cílios aqui pra você que quer passar. O Réveillon no Glam, Glamour, tá? Cílios, brilho, os iluminadores que você tá vendo aqui, olha, que a Jeanne trouxe pra gente. Tem os bronzers também, que eu adoro. Esse aqui, gente, tu lembra que eu sequestrei esse aqui? Lembro, lembro. Olha só, gente, esse aqui, além dele ser um iluminador, ele também serve como sombra. Então, veja o outro Luan, que é o nosso maquiador, que fica lá no camarim, é uma pessoa muito legal, porque eu só falo mal dele na frente dele, nas costas a gente fala bem, né? Na frente dele eu falo mal dele, né? Que a gente fica brincando lá no camarim. Ele passa isso aqui nos olhos. Fica lindo, Gê, olha. Ele que deu, assim, vamos passar aquele iluminador lá da Ruby Rose, que você pegou lá da Três Elefantes, e ficou muito show de bola. Tudo isso aqui você encontra nas duas lojas dos Três Elefantes? Nas duas lojas, sim. E com preço especial, né? Também pro interior. Também pro interior. Mulherada do nosso interior, que tá recebendo o sinal da TV em Tempo nesses 32 municípios do nosso interior, a atenção pra 2018 ser um 2018 com muito dinheiro no bolso. Pra ter dinheiro no bolso, tem que trabalhar, porque o dinheiro não vai aparecer do bolso, não pipoca do bolso do nada. A gente faz as promessas, fica de amarelo, mas já fica contando logo pra poder fazer a sua conta em 2018. E a melhor forma de ganhar dinheiro é trabalhando, né, Gê? Isso, aí tá. Então faz as encomendas da Três Elefantes, vende aí. Pode encomendar e você entrega pra todo mundo. Pra todo mundo. A gente entrega, você indica qual barco, rodoviária, ou pelo correio, e a gente faz a entrega. Faz seu pedido e a gente faz a entrega pra você. Não tem tempo ruim, nem crise com maquiagem, né, Jânia? Não, não, exatamente. Tem mulher que deixa de usar batom porque tá em crise? Tem mulher que deixa de fazer um bom delineador porque tá em crise? Não. É pior. Volta pra mim aqui. Gente, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa. Fecha aqui no Daniel. Olha, é pior passar pela crise sem maquiagem. É mais triste. É ruim. É melhor a gente estar com um bom batom, com um bom blush, com um bom delineador e uma sombra bem legal e passar pela crise linda. Não é não, Jânia? É. Então vamos se maquiar porque é a melhor coisa. Hoje nós temos um kit no nosso Agora Premiado, além de você ter essa oportunidade de ter essa renda extra, nós temos também um kit no Agora Premiado e é muito fácil ganhar. Você vai ligar 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Isso aqui é batom, é? É, esse aí é um lançamento, são de plastic gloss. É um batom com brilho natural, né? É a última tendência agora de final de ano. Eles foram lançados agora e já estão disponíveis na loja. É da Bruna Tavares, uma blogueira famosa. Da Marcela Asmal, uma blogueira famosa. Jânia, fica por aqui, né? Aguardando. E você que tem do outro lado, já começa a ligar 3307-3950 e você não vai dizer alô, você vai dizer importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Olha aí, ó. E já sabe que você, como que fez como eu, não comprou nenhum presente de Natal, sinto em dizer, não comprei, comprarei essa semana e darei com um presente de Ano Novo, porque ela encaixa tudo ao contrário, né? Então você que perdeu a sua oportunidade de comprar um presente de Natal, ou porque estava tudo corrido, estava uma loucura nas lojas, aproveita essa semana e dá o presente de Ano Novo, né, Jeane? Que está aberta a loja todos os dias, né? Está todos os dias. Então você vai ou lá no centro, na Guilherme Moreira, ou vai lá no Vieira Alves Mó, que fica na João Valério. Fica ligado e não perde a oportunidade de dar esses super presentes de Natal. Vamos acompanhar aqui os nossos destaques no nosso Jornal em Tempo? Você já comprou? 50 centavos apenas. Olha só a manchete que a gente traz para você hoje, ó. Temporal e destruição. Infelizmente, ontem choveu o dia todo e hoje também já está uma chuva torrencial na cidade. Parou agora. A gente está ouvindo aqui que parou agora. Mas você que está aí do outro lado pode acompanhar que choveu e choveu muito. Inclusive, a gente vai trazer destaque desse estrago todo da chuva, né, hoje no nosso programa. A Nilza está me dizendo que a gente já tem informações que ainda está chovendo em vários pontos da cidade, o que nos causa uma preocupação enorme, principalmente nas áreas de risco da cidade, que são aquelas áreas em que as pessoas estão lá e com a casa ameaçando desabar, áreas que já foram mapeadas pelo município, mas que ainda não conseguiram retirar essas famílias e elas devem estar num aperreio danado agora, viu? Então a gente vai trazer para você como é que foi esse dia de chuva ontem e vamos atualizar as informações de hoje, porque já está chovendo em várias cidades, em vários pontos na nossa cidade e a gente vai trazer para você. No verso do seu jornal você encontra o nosso cuponzinho, olha aqui, ainda dá tempo de você participar, é até o dia 31 de dezembro, você compra o jornal, destaca o cupom e preenche com a frase, por que você merece uma casa pintada e imobiliada neste ano novo? Por que você merece? A frase, a frase mais tocante e mais comovente vai levar para casa uma super pintura na casa, a gente vai dar o jeito aí de fazer uma pintura na casa com a Desmonza Tintas e vai mobiliar a sua casa toda com a APA Móveis, então vai só até o dia 31 de dezembro, está acabando, onde você deposita o seu cupom nas lojas da APA Móveis, na loja da Desmonza Tintas e também nos terminais, além, é claro, do iShop em São José. Essa super promoção é uma realização da Rádio Nativa FM 95,1 e do Jornal em Tempo. Lembrando que todos os dias eu entro às 8 horas da manhã na Rádio Nativa, trazendo os destaques do nosso programa da comunidade, junto com o Bob, Bob Lester. Então você que tem do outro lado, acompanha as notícias, acompanha as músicas maravilhosas da Nativa, acompanha também os destaques e notícias aqui do nosso programa da comunidade. Ok? Ficou ligado aí nesse monte de promoção e nesse monte de oportunidade que a gente traz para você, para você poder ganhar prêmios aqui no nosso programa da comunidade? É a forma que a gente encontra de agradecer, viu? Agradecer a audiência, agradecer a participação aqui no nosso programa, agradecer toda essa colaboração que você faz, porque o programa só existe por causa de você. Vamos saber quais são os destaques de hoje? Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade já começa falando da chuva. Chuva da segunda-feira deixa estragos da cidade, como sempre. Porque existe chuva que não causa estrago aqui na nossa Manaus? Não. Em uma das principais avenidas da Zona Oeste de Manaus, a chuva trouxe um prejuízo enorme, derrubou parte da calçada, cedeu uma parte da calçada. E foi nessa região da Zona Oeste que o homem caiu no Igarapé e foi arrastado pela força da água. Ele ainda não foi encontrado. É destaque que a gente vai trazer para você e vamos atualizar as informações no dia de hoje também. Vamos fazer polícia. Na ronda policial do programa, no Distrito 2, um homem é executado com dois tiros e é suspeita de execução. Tá? Execução mesmo, viu? Supostamente aí, problema que ele tinha com o envolvimento com o tráfico de drogas. Então sabe que... Como é que é a cobrança do tráfico de drogas? A cobrança é com a vida. Eles não cobram dinheiro, eles não cobram... Não parcela a dívida, não. Você paga com a vida. Infelizmente, a gente vê aí mais um envolvimento com o tráfico de drogas que teve um desfecho triste. Um rapaz novo, tinha uma vida inteira pela frente, podia estudar, trabalhar, mudar o percurso da vida dele, mas infelizmente a droga é assim. A droga corrompe, a droga tira a tua vida e tira o sossego da família. É destaque de polícia que a gente vai trazer. Vamos trazer também. Mulher de 22 anos é espancada dentro de um motel na zona sul de Manaus. A vítima foi encontrada por um funcionário e ela estava enrolada em um lençol. Tá em estado grave, gente. Ela tá em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Aí você acompanha imagens do hotel, onde ela foi encontrada, né? E nós vimos ali que já tem ali algumas câmeras de segurança e se espera que a polícia identifique quem foi o autor dessa agressão, dessa violência contra essa mulher que está correndo risco de morte no hospital e pronto-socorro João Lúcio. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. Continuação das nossas visitas às instituições e abrigos. Hoje nós vamos conhecer o abrigo São Vicente de Paulo, que fica no São Raimundo, zona oeste da capital. É um abrigo que funciona há 37 anos. Esse abrigo abriga, guarda e cuida dos nossos idosos, dos nossos velhinhos. Olha só que lindo que é esse abrigo, né? Você vê aí os velhinhos confortáveis, podendo ficar naquela cadeira de balanço no fim do dia. Coisa que hoje a gente não pode fazer mais. E a gente vai trazer pra você quais são as necessidades e como a gente pode colaborar com o abrigo São Vicente de Paulo. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também a denúncia da comunidade. Hoje a denúncia vem lá do Alfredo Nascimento, zona leste de Manaus. Falta de infraestrutura do local. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Essa denúncia veio pelo nosso WhatsApp, 994217147. Esse canal que nós temos direto com vocês, contato que nós temos direto com você. E que você pode usar à vontade, porque a gente tá aqui é pra isso. Chega mais, chega mais, porque o programa da comunidade desta terça-feira já começou. E esse dia de Natal, esse feriado foi marcado por muita chuva aqui na capital. Muitos estragos e acidentes espalhados pela cidade. Na Zona Oeste, um homem caiu no Igarapé e até agora não foi encontrado. Quem fez a reportagem e acompanhou todas as informações e traz pra gente na matéria foi a nossa repórter Marquinhos e Pereira. Vamos ver. Na compensa, essa rua ficou totalmente alagada. A família do seu Hamilton acordou mais cedo e assustada. A água, por pouco, não invadiu o comércio dele. Os ônibus passando direto aqui, aí que termina de alagar todos os ônibus. Aí não tem condições, né? Se é dos ônibus passarem devagar, eles passam direto com força aí. No Igarapé que passa ao lado, a correnteza era forte. Foi nessa região que um homem caiu no Igarapé. Ele estaria bêbado, segundo os moradores da área, e foi arrastado pela força da água. O corpo de bombeiros começou as buscas pela manhã. Segundo informações, um cidadão, ele vinha caminhando, né, margeando o Igarapé, se desequilibrou, provavelmente, e caiu no Igarapé. E nós já fizemos uma busca superficial, margeando aqui o Igarapé pela Avenida Brasil, não identificamos o corpo da vítima ou a possível vítima, né? Ainda na compensa, um desmoronamento deixou parte da Avenida Brasil interditada. Quando chove aqui, alaga, né? Alaga. Apesar de ter feito umas galerias, né? O prefeito ter feito umas galerias, mas continua ainda a inundar essa área aqui, né? A tubulação de drenagem ficou à mostra e um poste de iluminação pública caiu. A gente sinalizou, colocou os cones e agora a Seminf acabou de colocar o resto do material de sinalização. E, segundo eles, iniciou o trabalho de recuperação já no dia de amanhã, pela parte da manhã. Nesse outro trecho, a ponte ficou submersa, mas logo a água escorreu e ela ficou livre. Pelo menos cinco ocorrências foram registradas na capital. Choveu em todas as zonas da cidade. No Jorge Teixeira, na Zona Leste, várias ruas alagaram. Uma das principais vias da capital também alagou. Nesse trecho da Avenida de Jauma Batista, motoristas tiveram dificuldade para passar. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias. A Defesa Civil está em alerta nas áreas de risco da capital. As zonas norte e leste são as que mais preocupam. Em dezembro, choveu três vezes mais do que era esperado. A temperatura mínima ficou em 25 graus nesta segunda-feira. E também deve chover na virada de ano. Eu acho que, eu penso que deve chover a semana toda, porque hoje também já caiu uma chuva bem forte aqui para as bandas do Dona Centro-Sul da cidade, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças. E, segundo informações aqui da nossa produção, ainda está chovendo muito forte em outras áreas aqui da cidade. O senhor que caiu no Igarapé, ele já foi identificado. Ele foi identificado como Benedito Ferreira Lima, de 38 anos. O Corpo de Bombeiros começou a fazer buscas ainda até a noitinha de ontem. Na hora que recebeu a notícia de que ele caiu no Igarapé, o Corpo de Bombeiros começou a trabalhar ontem ainda. Teve que suspender as buscas, porque à noite, não tem condições de fazer buscas à noite. Mas já retomou hoje pela manhã e segue aí essa procura pelo senhor Benedito. Vamos chamar assim? Porque vai que ele se segurou em algum lugar, a gente não pode dar o homem como morto antes de órgãos oficiais de trazerem para a gente essa notícia. Então, o senhor Benedito, de 38 anos, que supostamente caiu no Igarapé depois de ter ingerido muita bebida alcoólica, estava bêbado. E a gente espera que o Corpo de Bombeiros o encontre com vida. Muitas pessoas viram ainda ele passando na água, sendo levado pela força da água, mas não conseguiram igualmente resgatá-lo. Porque, primeiro, que não tinha nenhum aparato ali para jogar para ele, com toda certeza, porque ninguém espera, ninguém fica ali preparado. Pode cair alguém no Igarapé, fica com uma corda na mão, fica com um pedaço. Com um cabo de vassoura ou coisa parecida, não conseguiram pegar o seu Benedito e ele foi levado. E o Corpo de Bombeiros vai seguir as investigações. Agora a gente viu aí a Marquilze Pereira, a gente está acompanhando imagens, né? Já agora pela manhã aí do Corpo de Bombeiros, tentando localizar o seu Benedito, né? De 38 anos, já estão agora pela manhã, retomaram essas buscas, já estão fazendo essa procura por ele. E a gente espera que ele seja encontrado, né? Não existe nenhuma previsão para que se encerrem essas buscas. Obviamente, eles vão seguir essa procura pelo seu Benedito e a gente espera que ele seja encontrado. Agora, você viu na reportagem aí da Marquilze Pereira, ela trouxe aí várias ruas que sofreram encheites, né? E alagamentos por causa dessa situação da chuva muito forte. E agora, a gente vai agora até a Avenida Brasil para ver como é que está a situação por lá. Porque houve um desabamento, como a gente também trouxe aqui na reportagem. E o Bruno Fonseca está vendo como é que está a situação hoje. Já foi lá e vai trazer para a gente as informações aqui. Bruno. Olá, Márcia. Pois é, depois do desmoronamento parcial de parte aqui da calçada próxima à maternidade Moura Tapajós, que aconteceu durante a chuva na tarde dessa segunda, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, eles reduziram ontem parte da faixa da Avenida Brasil, no sentido Bairro Centro, aqui na Compensa. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que já enviou uma equipe para fazer o levantamento da situação e atuar na recuperação aqui da calçada. Ainda de acordo com a Semif, Márcia, os trabalhos de recomposição da área serão iniciados ainda hoje. O tráfego de veículos não apresenta riscos aos motoristas. Ontem mesmo, ainda caiu um poste de energia, mas já foi retirado. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Você estava vendo, você viu ali que já estava interditada a rua com uma plaquinha da Semif. Agora, o trabalho fica extremamente difícil, porque começou a chover de novo. E olha, você está vendo aí muito barro, esse barro fica muito pesado quando ele está encharcado. E a gente está mostrando para você aí que a Avenida Brasil é uma avenida que ela realmente, quando chove, ela sempre alaga. Ela é toda... a gente vê que tem o Igarapé em toda a extensão da Avenida Brasil, o que influencia, sobremaneira, nessa água toda que cai na Avenida Brasil. Porque o Igarapé acaba enchendo também e transborda na Avenida. Então, aviso a todos os condutores que não... que, por favor, desviem da Avenida Brasil quando vocês virem que está chovendo, principalmente na Zona Centro-Sul, obviamente. Choveu na Zona Centro-Sul? Achem, procurem outros caminhos e outras rotas para vocês chegarem à... desculpa, Zona Oeste. Centro-Oeste, não é isso? Zona Oeste só, né? Então, vocês, por favor, procurem uma outra rota para evitar essa situação de ficar parado na rua ou até mesmo dar uma pane no veículo por causa dos alagamentos. A gente está vendo aí que em alguns trechos da Avenida Brasil já havia esses indícios aí, essas referências aí de desmoronamento da rua. Tem um outro trecho, bem em frente à Prefeitura, que também está interditado com risco de desmoronamento e a gente está acompanhando aí que é barro puro. Choveu, encharcou o barro, ele vai pesar e vai puxar o asfalto junto. Então, é muito importante que a Secretaria Municipal de Infraestrutura tente o mais rápido possível fazer esse reparo emergencial, mas que avalie a situação desse Igarapé da Avenida Brasil, porque o mês de dezembro todo vai chover até janeiro. Só para de chover no finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Então, vai ser um problema, vai ser um problema. Ainda mais numa avenida dessa, que ela é uma das principais avenidas da cidade, tanto quanto a Avenida de João Batista e a Constantino Nery, dá acesso às zonas centro-oeste, zona oeste, zona sul. Então, é importante que essa avenida esteja dentro das condições de infraestrutura adequadas para que os carros não corram risco e as pessoas também. Então, a gente está vendo que esse trecho aí já está sendo reparado. Segundo informações da nossa produção, as pessoas da Semifra, os funcionários da Semifra, já estão lá fazendo o reparo dessa via. Agora, é importante trabalhar para reparar e preventivamente. Então, é importante que se converse isso e se chegue a um consenso aí, principalmente para evitar que aconteça alguma coisa pior na Avenida Brasil. A chuva de ontem foi intensa também, como a gente está trazendo para você, é claro, trazendo informações e muitas pessoas mandaram já vídeos para a gente pelo nosso WhatsApp. Então, você que está aí em casa também pode fazer a sua denúncia através do nosso WhatsApp. A gente vai conferir agora esse vídeo que veio da rua Macunaima, no bairro Flores, Zona Macunaima. Que estava sem acerto aqui? Macunaima. É a rua Macunaima, lá do bairro de Flores, na zona centro-sul da cidade. E é o vídeo que as pessoas enviaram pelo nosso WhatsApp, que está aqui conectado com você, 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? E a gente vai acompanhar agora o vídeo. Coloca o vídeo para mim aí. E a situação do conjunto Beija-Flor, bairro Flores, na rua Macunaima. Também a gente sofre com alagamentos, principalmente as pessoas que moram aqui na parte de baixo, sofrem muito. Toda vez que chove, a maioria vai para o fundo daqui da parte de baixo. E essa é a nossa realidade aqui. É que as manilhas dos bueiros são muito pequenas e aí não suportam a quantidade de água que vem de todas as cinco ruas daqui do bairro de trás. E aí vem estourar aqui na nossa. Olha só, gente. Toda vez que a gente fala de infraestrutura aqui no nosso programa da comunidade, é muito importante você que está aí do outro lado parar um pouquinho para a gente acompanhar aqui essa conversa que a gente está tendo com você. Todas as vezes que a gente fala de infraestrutura, eu sempre comento com você que o problema da infraestrutura traz uma série de outras, uma série de outros gravames para as famílias. E um desses gravames, um desses problemas que as famílias enfrentam é o problema de saúde pública. Então você está acompanhando aí as imagens, né? Pode abrir um pouquinho, por favor, Daniel? Vou pegar aqui a tela. Você está acompanhando as imagens aqui e você está vendo aí a lagada rua. Aí sabe o que acontece? Você que está vendo a rua lagada, o que a gente vê quando tem chuva? Criança brincando na água. Criança brincando na rua, né? E a gente traz aí para você que essa água não é só água da chuva. Aí tem água de esgoto. E, sinceramente, essa água não é uma água saudável para a criança brincar. A gente sabe, ah, não. Criança tem que ter anticorpos. Criança tem que brincar mesmo na chuva. Criança tem que brincar. Mas, gente, nós temos que ter esse cuidado com os filhos, com os pequenos. Porque o número de leptospirose em Manaus cresceu em 23%. Só para explicar para você o que é a leptospirose. A leptospirose é uma doença que é causada pelo xixi do rato. Então ela causa uma dor muito grave, uma dor muito grande na panturrilha, causa inflamação na pessoa, infecção na pessoa e pode levar à morte. De acordo com a vigilância sanitária, as ocorrências estão relacionadas às condições inadequadas de saneamento. O que sofre é enxurradas e alagamentos. A doença acontece porque os esgotos invadem as residências em dias de chuva, levando não só a leptospirose, mas outras doenças também para dentro das casas dos moradores. Então é muito importante que se você, de repente, não teve a sua casa alagada, pegue a criança, põe em cima, se sua casa alagou, coloque a criança em cima do móvel. Não deixe ela ter contato com essa água, não, porque essa água é uma água extremamente suja. A leptospirose mata. E antes de matar, faz a pessoa sofrer muito, muito. A pessoa tem febre, a pessoa tem uma dor muito forte na panturrilha, nas duas panturrilhas. Então é importante que a pessoa tenha esse cuidado, porque é exemplo do que acontece com a raiva, por exemplo, que a gente trouxe de Barcelos, são doenças infecciosas, de alta contaminação e que podem levar à morte. Então não leva na brincadeira não esses alagamentos, porque esses alagamentos aí são águas extremamente sujas, é água de esgoto, é água que vem lá do cocô do rato, do xixi do rato, das pessoas também que têm doenças que também podem proliferar infecções, diarreias e tudo isso. Então qualidade de vida significa uma boa infraestrutura e significa você se ver livre também dessas contaminações. Choveu, segura o menino em casa, arruma alguma coisa, segura o menino em casa, não deixa o menino brincar não, porque assim como ele precisa ter esse sistema imunológico dele reforçado, ele ainda não está tão forte assim para enfrentar esse tipo de doença. Vamos lá, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, nosso WhatsApp está ligado, está online nosso WhatsApp aí, está online, então manda o seu recadinho para o nosso WhatsApp, manda seu beijo, pode mandar Feliz Natal, que a gente está na semana ainda desejar Feliz Natal, viu? A gente está aqui é para isso. Enquanto você manda o seu recado, quem traz a notícia para a gente agora é o Valdir do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia, estamos de volta para falar do Hipermeno. Veja agora por que todo mundo toma Hipermeno. Eu estive lá no bairro Horizonte, na cidade de Macapá. Veja como o seu Raimundo recebeu o Hipermeno. Depois que ele pediu, veja como ele recebeu o Hipermeno. Com muita fé. Suspendi a vida assim para cima e digo, pai, não é esse rapaz que está trazendo esse remédio, quem está mandando é todo. Eu tinha dor nos ossos, nas pernas, tudo, minhas pernas. Varizes, eu mostro para vocês, tinha varizes demais, caiu, está tudo limpinho. Não, não tem varizes. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então a fé tem que ser viva. Então eu comprei o Hipermeno porque é a fé com obra. Esse meu braço ficava muito durmente mesmo, eu não conseguia levantar o braço à noite. E depois que eu comecei a tomar o Hipermeno, acabou o problema do braço. Nunca mais senti nada. O Hipermeno é Deus no céu e Ele na terra. Compre agora o seu Hipermeno. Ele não está vendo em nenhuma farmácia. A loja do Hipermeno aqui em Manaus fica na Floriano Peixoto 233, pertinho do Rodway. Fica embaixo do antigo Hotel Amazonas. Mas se preferir, você pode ligar agora e o motoboy leva na sua casa. 994-346-466. Tire uma foto agora do telefone, mande um WhatsApp, faça o seu pedido, receba ele em sua casa. 994-346-466. Além de trazer qualidade de vida, ainda traz comodidade, né Valdir? Feliz Natal para todo mundo do Hipermeno, viu? Vamos lá, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer para você um pouquinho da história do abrigo São Vicente de Paulo, que fica lá no São Raimundo, na Zona Oeste da capital e já funciona há 37 anos. São 37 anos que o abrigo faz a alegria dos nossos idosos. É daqui a pouquinho, não sai daí não. É daqui a pouco, não sai daí não.